Hoje eu estou trazendo aqui mais um notebook da ASUS para vocês conhecerem, um ZenBook 14 OLED modelo UX3405N. Esse aqui é o ZenBook 14 OLED modelo 2024, que se destaca por trazer os novos processadores da série Intel Core Ultra 7 e Intel Core Ultra 9. Eles contam com opções com 16 e até 32 GB de memória RAM e até 1 TB de armazenamento SSD no padrão NVMe. Ele pesa apenas 1,2 kg, é super compacto e ainda assim conta com uma bateria de 75 Wh. Traz teclado retroiluminado, som tunado pela Hardon Cardon e também temos aqui a sua tela, um display OLED de 14 polegadas com resolução Full HD, brilho de 400 nits e que alcança 100% da escala de cor desse IP3. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer o conteúdo da caixa e também as primeiras impressões do ZenBook 14 OLED, só que antes quero pedir para você clicar aqui no botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajudar o canal Big Geek a continuar crescendo. Então dá essa força, dá essa moral clicando aqui no gostei e você que é andando inscrito aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos e torce Big Geek você também. Então aqui está a caixa do ZenBook 14 OLED, a parte traseira com as especificações técnicas. São três possibilidades de configurações diferentes com quantidade de memória RAM e também com a CPU diferentes. Essa aqui seria justamente a versão do meio com processador Intel Core Ultra 7 e com 32 GB de memória RAM. Então vamos aqui abrir a caixa, deixa eu encolher aqui a tampinha. Como é que abre essa caixa, hein? Agora eu fiquei confuso. Ah, é porque está lacrado, gente! Você é o primeiro a abrir esse notebook, eu não tinha reparado nisso, achei que já tinham testado esse notebook antes. Então bora pegar aqui o estilete para poder cortar o lacre, olha que honra, hein? Valeu, Asus! Eu não estava esperando fazer um unboxing raiz, mas o unboxing aqui vai ser raiz, olha só. Então vamos puxar a caixa, na verdade não puxa, na verdade ela funciona no estilo gavetinho, ó. Você vai abrindo aqui e tcharam! O notebook surge. E olha isso, hein? Olha só que bonitão! Unboxing raiz, eu amo! Aqui nós temos também os manuais, deixa eu mostrar para vocês rapidinho, está aqui, ó, os dois guias. Vamos dar uma olhada aqui também nessa lateral. Aqui temos nada, então a fonte deve estar desse outro lado, isso mesmo. Está aqui a fonte, deixa eu tirar. É uma fonte de 65 watts, está até bem destacado isso, com uma porta no padrão USB tipo C, está aqui mostrando a porta USB tipo C. Aqui temos a entrada para o cabo de força que está aqui. Por fim, mais nada na caixa. E agora vamos aqui abrir o plastiquinho, olha isso, hein? Eu adoro o unboxing raiz, adoro o seu primeiro abrir o produto, tirar ele do plastiquinho. A responsabilidade é grande também, porque tem que colocar tudo de volta, né? Mas está bom, está aqui, ó, plastiquinho tirado. E agora abrir aqui para a gente poder dar uma olhada. Ele também vem com essa proteçãozinha, colocar de lado aqui para guardar depois. Será que ele tem energia? Acredito que não, hein? Vamos ver. É, realmente não tem energia, depois vou ter que carregar. Bom, mas já vi aqui que ele visualmente é muito bonito. Ele traz essa versão aqui na cor azul. Eu não sei se tem a versão na cor prata ou dourada também, mas pelo que eu sei, a única que veio para o Brasil é essa aqui na cor azul. A sua tampa é feita em metal. Infelizmente, ela acaba sendo um imã para marcas de dedos. A gente já vê aqui algumas marcas. Só que ele traz essa pintura fosca aqui com as linhas reflexivas, né? E com as linhas brilhantes, né? Então, temos aqui esse visual que tem sido adotado aí nos notebooks da ASUS e que realmente deixa esse notebook muito bonito. Aqui mostrando a parte traseira, onde podemos ver a entrada de ar. Eu consigo, inclusive, ver uma das ventoinhas aqui. E aqui ficam os alto-falantes. A ASUS tem caprichado aí nos alto-falantes dos seus notebooks. Será que aconteceu o mesmo aqui com o ZBook 14 OLED? Bom, aqui nessa lateral, nós temos a saída de ar e também temos uma porta USB tipo A no padrão 3.2 Gen1. Acredito que ela alcance 5 gigabits de velocidade máxima. Aqui nessa outra lateral, temos duas portas Thunderbolt 4. Essas alcançam até 40 gigabits por segundo. E elas trazem compatibilidade com USB tipo C, podem ser utilizadas para carregamento. Aqui nós temos também uma porta P2 Combo para fone e microfone. E aqui nós temos também uma porta HDMI 2.1, que deve suportar monitores de pelo menos 4K. E aqui nós temos dois LEDs, o indicativo de energia e outro de que ele está na bateria. O que chama a atenção é que é um notebook bastante fino e leve. Ele tem apenas 1,2 kg de peso, então não vai ocupar muito espaço na mochila. E são 14,9 mm de espessura, ou seja, menos de 1,5 cm de espessura. É um notebook bastante fino e compacto também. Bom, agora vamos carregar e configurá-lo para eu mostrar um pouquinho mais aqui do ZenBook 14 OLED. Bom, e aqui com o ZenBook 14 OLED já configurado, esse notebook surpreende por ser muito leve. Ele tem apenas 1,2 kg e é muito fácil de segurá-lo com uma mão só. Realmente chama muita atenção como é um notebook que é bastante compacto, bastante leve, muito fácil de levar na mochila, gostei bastante disso. Mas, infelizmente, bastou tocar aqui na parte superior, até na parte inferior e ele fica com algumas marcas de dedos. Isso talvez por ser uma cor mais escura, uma cor muito bonita essa aqui, essa versão na cor azul. Mas, infelizmente, as marcas de dedos irão aparecer. Bom, ele traz o desbloqueio facial através de sensor em ferro vermelho. Está aqui, vou fazer de novo o bloqueio para vocês. Ele está bem rápido, hein? Olha isso. Vou virar para o outro lado aqui para vocês verem. Agora, vou olhar para ele. Aperta aqui o botão Enter e ele já foi. Dependendo do tempo aqui, bastou apertar o Enter e já vai direto. Porque é muito rápido. Agora, uma novidade que eu vi nessa geração é que ele traz uma trava física aqui da câmera. Uma opção para você ocultar. Está aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês poderem ver. Tem essa chavinha aqui, quando você aciona, ele vai habilitar uma trava física para ocultar a câmera. E até mesmo um sensor em ferro vermelho. Porque, para quem não sabe, o sensor em ferro vermelho consegue capturar imagens também. Então, por isso que a trava é dupla. Vai travar tanto a câmera quanto o sensor em ferro vermelho. Acho isso aqui bem interessante. E você já deve ter notado também que a tela consegue inclinar a 180 graus. O aparelho consegue ficar totalmente inclinado aqui. Você pode deixá-la aqui nessa posição em pé. Essa versão aqui, deixa eu tirar essa tela aqui do Edge. O Edge faz de tudo para funcionar, para ficar aqui como navegador padrão. Olha isso. Vamos lá, vamos configurar. Vamos configurar o Edge. Pronto, agora tudo isso para fechar o Edge. Apesar que é um bom navegador. Eu gosto bastante dele. Eu uso ele até como um segundo navegador. Mas essas coisinhas me incomodam bastante. E olha só. Essa versão não traz o touchscreen, mas eu bem que gostaria. Eu acho que existe uma versão, acho que a versão com o Core i9, ela possui a tela com touchscreen. Esse notebook, ele pede muito uma tela touchscreen. Impressionante isso. Tanto que você consegue inclinar o ZenBook 14 OLED em 180 graus. Mas olha, com o OC touchscreen, a tela é incrível. Temos aqui um display OLED de 14 polegadas, com resolução Full HD Plus, 1920x1200 pixels. Na verdade, seria Full HD, né? Mas vai um Plus aqui, porque ela vai um pouquinho além. É uma tela com proporção 16x10, por isso temos aqui 1200 pixels de altura. As bordas são bastante finas. Somente a borda inferior acaba sendo um pouquinho mais espessa. A borda superior é um pouco mais fina do que as laterais, para poder abrigar a câmera. E também aqui a tampinha das câmeras. E é um display muito bom. Ele tem um brilho máximo de 400 nits. Deixa eu colocar aqui o brilho máximo. Pronto, está aqui. Já com brilho máximo. Tem a taxa de atualização 60 Hz. Tempo de resposta de 0,2 milissegundos. E uma escala de 100% de cores DCI-P3. Então é uma tela muito boa para você fazer edição de vídeos, edição de fotos. Quando você precisa de precisão de cores, essa tela vai atender muito bem. Além de, claro, né? Estamos falando aqui de uma tela OLED que oferece um excelente contraste, cores bastante vibrantes. É uma tela com um painel reflexivo. Então quando vai batendo a luz aqui, ele vai refletir. Mas olha só, os ângulos de visão são excelentes. É realmente uma tela que me agradou bastante, com bordas finas e um notebook muito compacto. Então curti bastante aqui a tela do ZenBook 14 OLED. Como falei para vocês, são três opções de configurações diferentes. Com a CPU Core Ultra 7 e Core Ultra 9. Essa aqui que está comigo traz o Core Ultra 7, o modelo 155H. Essa CPU traz 16 núcleos, sendo seis deles de performance, oito núcleos de eficiência e mais dois núcleos de baixo consumo. Essa é uma nova configuração que está disponível nessa nova geração. Inclusive ele também traz uma NPU para poder fazer processamento de dados de inteligência artificial. Então esse notebook permite você processar aplicativos que utilizam a inteligência artificial. Esse processamento pode ser feito diretamente nessa CPU, já que ela traz uma NPU integrada. Bom, são 16 núcleos, seis de performance, oito de eficiência energética, dois de baixo consumo e com um total de 22 threads. O TDP fica em 28 watts. Ele tem uma frequência padrão de 1,4 GHz, mas no modo Turbo Boost pode chegar até 4,8 GHz. A GPU é integrada da nova série Intel Arc. Então temos aqui uma nova geração de GPU. Ela traz memória compartilhada com a memória RAM principal, possui 128 unidades de execução e 1024 ALUs. Como você já deve imaginar, o ZenBook 14 OLED não é um notebook voltado para jogos, e sim para produtividade. Dá até para você arriscar um software de edição de vídeo também, principalmente nessa versão que está comigo, que traz 32 GB de memória RAM. Acredito que ele consegue entregar uma performance boa aqui, não excelente, vai demorar um pouquinho mais para renderizar se os vídeos forem muito pesados, mas ele consegue dar conta do recado. E também consegue ser muito bom para edição de fotos. Curti muito ele para esse tipo de tarefa, justamente por causa da sua tela OLED. Essa versão comigo tem 32 GB, mas também existem versões com 16 GB de memória RAM. Todas elas no padrão LPDDR5X. E essa unidade que está comigo traz 1 TB de armazenamento SSD no padrão PCI Express NVMe M2. Então temos aqui um armazenamento bastante rápido também. A bateria tem 75 Wh, vocês viram que ele traz um carregador USB tipo C de 65 Wh. Segundo informações da ASUS, ele permite reproduzir até 15 horas de vídeo. Claro que nesse modo aqui é com o modo avião habilitado, ou seja, sem conexão com a internet. Então tudo isso permitiu essas 15 horas de vídeo. Claro que se você estiver conectado na internet com brilho mais alto, essa autonomia vai cair bastante. O carregador consegue abastecer 60% da bateria do ZenBook 14 OLED em 49 minutos. E entre as conexões temos aqui suporte Wi-Fi 6E e também Bluetooth 5.3. Bom, o que mais eu posso falar desse notebook? O teclado, ele é retroiluminado, está no padrão ABNT, com suporte a CCD, acentuação em português. O touchpad tem um bom tamanho, olha só. Abrindo aqui os quatro dedos eu consigo acessar toda a área horizontal dele. Então ele tem um tamanho muito bom, principalmente em um notebook bastante compacto. Tanto que o palm hash aqui ele é até relativamente pequeno. Reparem que o touchpad em si ele é muito largo, tem uma largura muito grande e não é tão alto assim. Isso porque o teclado aqui ocupa um bom tamanho. Como sobrou um pouquinho de espaço, de repente a ASUS poderia ter colocado o áudio aqui na lateral, ficaria mais interessante. As teclas são muito confortáveis de digitar, não são muito barulhentas. Na verdade não são barulhentas, fazem um barulho normal aqui. E elas conseguem afundar 1,4 milímetros, então a gente consegue ter aqui um bom retorno tátil quando está utilizando o teclado. Geralmente os notebooks da ASUS são muito confortáveis, não é diferente aqui com o ZenBook 14 OLED. Agora aqui, dando uma olhada no áudio, ele é tunado pela Harman Kardon. O Pixel 8 Pro é um smartphone mais recente e mais poderoso do tempo. Não achei ele tão alto, mas a qualidade, os graves estão bem fortes aqui. Curti mesmo. Mas você está mandando muito bem em áudio para os seus notebooks. O Pixel 8 Pro é o smartphone oficial do Pixel 8 Pro, principalmente um notebook compacto. O que se destaca por ser o primeiro a oferecer sete atualizações. O tempo o som é bem encorpado, os graves aqui estão bem reforçados. O volume é bom, não é extremamente alto, mas eu curti. O vídeo aqui está rodando em 4K. Reparem que temos um pouco de bordas na parte superior e inferior também. Deixa eu diminuir um pouquinho o volume. Isso porque o vídeo está em 16x9 e a tela traz a proporção 16x10, que basicamente eu gosto muito, porque a gente tem uma altura melhor, mais confortável na hora de trabalhar. E olha só, realmente o vídeo está com uma qualidade bem legal aqui, o vídeo em resolução 4K. Mas olha só, o vídeo não está em HDR, então aparentemente essa tela aqui, essa tela OLED, não traz suporte ao HDR10+. Esse vídeo está em HDR, então se fosse possível exibir, o YouTube mostraria essa opção aqui. Bom, e aqui testando a webcam do ZenBook 14 OLED, ela traz resolução Full HD. Eu até extrai um pouquinho, para mim parecia até HD, porque eu achei a definição aqui da imagem não tão boa assim. Mas talvez seja por ter uma tela OLED aqui, com uma qualidade legal, então ela acaba até entregando os problemas. Mas acredito que ela consegue atender bem. Eu também vou procurar deixar o áudio aqui para vocês poderem conferir. Mas está aqui mostrando a qualidade, a imagem estoura um pouquinho quando bate muita luz aqui. Mas para reuniões, eu acredito que consegue entregar uma boa qualidade. Eu vou fechar aqui a câmera para a gente testar. Fechei, não sei se vai ter áudio. Se não tiver áudio, eu coloco o áudio aqui do meu microfone. Mas está aqui, ela é fechada. Inclusive aparece uma mensagem na tela de que a webcam foi fechada. Agora eu vou reabri-la aqui para a gente ver. Reabri, pronto. Está aqui mostrando mais uma vez a webcam. Não sei se ele corta o áudio ou não. Mas está aqui, eu vou fazer de novo. Fechar e abrir. Então ela funciona muito bem. Bom galera, e quanto aos preços? O ZenBook 14 OLED tem três configurações diferentes e os preços variam se você pagar à vista ou a prazo. E eles começam em R$ 8.549,10 e vão em até R$ 10.999,00, no caso a prazo, dependendo da configuração. São três configurações diferentes e eu achei uma delas um pouco estranha. Duas delas trazem o Core Ultra 7, uma com 16 e outra com 32 GB de memória RAM. Eu acho que essa é a única diferença, eu acho que até o armazenamento é o mesmo. E tem a versão com CPU Intel Core Ultra 9, essa trazendo aí uma CPU mais poderosa, mas oferecida apenas em uma única versão com 16 GB de RAM, que não faz muito sentido. Então acho que vale mais a pena essa versão que está aqui comigo, com o Core Ultra 7 e com os 32 GB de memória RAM para edição de vídeos, por exemplo. 16 GB é pouco, o ideal é você ter pelo menos aqui 32 GB de memória RAM. Acredito que você consegue trabalhar de uma forma melhor. Ele é um notebook voltado para produtividade, não para jogar. É possível executar tarefas pesadas, já que temos aqui um Core Ultra, mas não pode abusar muito, já que a placa de vídeo dele é um board. Mas o que mais me agradou é o seu visual, um notebook muito bonito, apesar das marcas de dedos, é um notebook realmente com um visual bem interessante, em conectividade manda muito bem, com as duas portas Thunderbolt 4, suportando até 40 GB por segundo. E gostei muito do fato dele ser bastante fino, leve e compacto também. Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de clicar aqui no gostei, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se para o Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!